Olá amigos, esse vídeo é sobre o significado de alienígenas dentro do oculto. É só no século XX que começamos a pensar na ideia de alienígenas. Em todo o passado, em toda a nossa história, eles eram conhecidos como os vizinhos. Podiam ser os anjos, os daemons, os espíritos, segundo os xamãs. Eles tinham diversos tipos de nomes através de toda a humanidade. Mas as pessoas pensavam neles como seres reais. Não só seres reais, mas como vizinhos próximos. E por serem vizinhos próximos, as pessoas tinham que tirar alguma conclusão sobre eles. Esses seres são nossos amigos ou eles são nossos inimigos? Quando você tem um vizinho, você tem que pensar isso. Você pensa, será que eu vou ser atacado amanhã ou será que eles são nossos aliados? Apesar de o nome ser diferente em todas as partes do mundo, o que significa no oculto? Que não estamos sozinhos. Não importa se é com a ciência moderna, que vemos eles há milhões e milhões e milhões de anos, luz e distância, seres extremamente longe daqui, ou na ciência do passado, que veiam eles como vizinhos. Em ambos os casos, nós não estávamos sozinhos. Então, o que são eles? São demônios? São anjos? São espíritos? São seres de outras dimensões? São só e somente só outros seres inteligentes. E quando você pensa em seres inteligentes, você pensa em vida, você pensa em criações, você pensa em ajudas, você pensa no que eles puderam ter feito no passado, não estou aqui para responder isso, eu deixo a pergunta para vocês. Mas as pirâmides, muitas vezes parte da agricultura, parte da pecuária, é muito interessante pensar neles somente, só como vizinhos inteligentes. Será que o governo quer que você conheça eles? Saiba da existência deles? E se não, por quê? Essa é a pergunta que eu deixo também. Isso é tudo. Saibam que nesse vídeo eu não vou falar sobre provas de alienígenas, nada disso, mas eu queria discutir sobre o significado de alienígenas no oculto. É completamente diferente de sci-fi, é completamente diferente de visto pelas grandes religiões. São só e somente só vizinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.